Anda logo, pede desculpas, eu tô aqui esperando! Oh, você é encantador, sabia? Incrível, ela possui um talento que faz entender tantos homens quanto as mulheres. Eu sou metade homem. O que que cê falou aí? Eu sou uma quimera, esqueceu? Até mesmo esses peitos que você tanto ama foram modificações. Só de segurar você assim eu fiquei todinha entorrecida. Aí, Sylvia, rapidinho. Parece que tem um negócio cutucando meu botico. É porque tem mesmo, porque tem mesmo.